Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin e vamos continuar falando agora sobre a metodologia Príncipe 2 ou Príncipe 2 e nesse vídeo eu vou falar sobre os temas, o que são os temas e como que a gente trata cada um desses temas aqui. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu falo sobre os princípios, os princípios são orientações e se você não estiver seguindo os princípios, então você não está utilizando a metodologia Príncipe 2. Já os temas e processos, como eu mencionei, a gente pode adaptar através do tailoring. Os temas do Príncipe, eles são áreas que nós precisamos tomar conta, que nós precisamos gerenciar no nosso projeto. E quais são esses temas aqui? O primeiro tema ou o primeiro aspecto que você precisa gerenciar no seu projeto é o Business Case. Então o Business Case é um documento ou pode ser um conjunto de documentos que precisa ser mantido e gerenciado durante todo o seu projeto. Então você vai criar o seu Business Case, existe aqui uma orientação na metodologia Príncipe de como fazer. Você logo no começo, antes do seu projeto, você cria o que chamamos de Business Case de alto nível, o Outline Business Case. Depois ele precisa ser recheado, completo à medida que a gente vai avançando no projeto. E a gente sempre se preocupa em mantê-lo atualizado. Não é um documento que você faz no começo e simplesmente deixa engavetado lá. Um segundo aspecto muito importante para os projetos do Príncipe é a organização do projeto. Então nós precisamos gerenciar a organização do projeto. O que significa isso? É a sua estrutura. Então nós temos a estrutura em um projeto, utilizando o Príncipe 2, que tem a sua, aqui, o seu organograma, você possui, por exemplo, os papéis, o comitê diretor, nós temos o representante do usuário, o Senior User, nós temos o Business Sponsor, o Business Executive, o Executivo do nosso projeto. Nós temos o Senior Supplier, o fornecedor do nosso projeto, vou explicar todos esses papéis em um outro vídeo também. Mas a organização é algo que você precisa prestar atenção, gerenciar aspectos ou áreas que a gente precisa gerenciar durante todo o nosso projeto com o Príncipe 2 ou o Príncipe 2. O terceiro aspecto ou terceira área, e o Príncipe pega bastante forte nisso, é o gerenciamento da qualidade ou a área da qualidade. O que precisa ser planejado, nós precisamos entender de conformidade, das tolerâncias e performance, das medidas, e precisamos também tanto fazer a garantia da qualidade, quanto o controle da qualidade. A garantia da qualidade é que nós estamos seguindo os seus processos de uma maneira simplificada, que essa é a garantia da qualidade. E o controle da qualidade são os nossos testes e inspeções, para que a gente não deixe passar nenhum problema, nada que esteja fora de conformidade aqui no nosso aspecto de qualidade. O quarto tema é chamado de planos, e você precisa criar um conjunto de planos aqui no Príncipe. A gente tem o plano do projeto como um todo, na verdade planos, e nós temos também planos para cada estágio ou fase, que é uma coisa muito interessante. Porque em alguns projetos, ou algumas metodologias de gestão de projetos, as pessoas não se atentam para isso e fazem um plano superficial, que não contém detalhamento de todas as fases de tudo que vai acontecer ao longo do projeto, e não atualizam esse plano e não criam novos planos à medida que você está progredindo. Então aqui é uma espécie também de planejamento em ondas, ou planejamento em ondas excessivas, e eu vou mostrar isso no próximo vídeo, em que vamos falar sobre processos, como você aplica o Príncipe 2 ou o Príncipe 2 no dia a dia dos seus projetos, mas a gente tem cada um dos processos aqui, e dentro dos nossos estágios, o detalhamento do plano de estágio, que deve estar, obviamente, relacionado, conectado ao nosso plano de projeto. Um quinto aspecto, ou um quinto tema, uma quinta área que a gente precisa tomar conta, é a área de riscos. A área de riscos são as incertezas. Nós precisamos tomar conta aqui também dessas incertezas, planejar, identificar, a gente precisa fazer a qualificação, a gente precisa responder a esses nossos riscos também continuamente, ou seja, as áreas, elas permeiam os processos durante todo o ciclo de vida do Príncipe, você precisa estar dando atenção aqui para a área. Duas áreas muito importantes também, as nossas próximas duas áreas aqui. A sexta área é a mudança, então nós precisamos ter atenção e gerenciar a mudança. Eu já vou incluir a última área aqui, que é o progresso, o acompanhamento, monitoramento e controle, em termos de performance do nosso projeto. Então, a mudança é uma coisa muito interessante também de ver o Príncipe dedicar um tema a isso, apesar que outros padrões também possuem controle integrado de mudança, como o Guia PMBOK, mas a mudança é um tema que está destacado lá no Príncipe, porque nós entendemos, a metodologia Príncipe 2, entende que você vai ter mudanças e você precisa tratar essas mudanças de maneira formal, analisar os seus impactos, para que a gente possa escolher aquelas mudanças que beneficiam. Muita gente tem essa percepção, será que mudança é bom, é ruim no nosso projeto? Depende da mudança e depende do estágio em que nós temos essa mudança no nosso projeto. E o progresso é a performance, status e performance, ou seja, também o tempo inteiro, a gente tem que estar observando essa área aqui, para saber como estamos, como estão as entregas, nossos atrasos, enfim, e poder tomar as ações necessárias. Esses são, portanto, os sete temas do Príncipe 2 ou do Príncipe 2, você que está procurando conhecer mais a metodologia ou outras metodologias, acompanhe as playlists aqui no canal também. Mas deixe o seu comentário, que dificuldade que você tem hoje em implementar ou adotar uma metodologia de gestão de projetos, ou mesmo você que trabalha em um escritório de projetos, deixe aí também comentários sobre temas de programas, temas de portfólio, quem está utilizando o Príncipe ou se preparando para as certificações do Príncipe 2 ou do Príncipe 2. Vejo você no próximo vídeo.